Fala galera, bem-vindos a mais um Shibu de Fishing A gente vai gravar hoje sobre mais algumas varas Na verdade eu vou gravar três programas com três varas diferentes Que eu andei comprando de um tempo pra cá E preferi fazer os releases, os reviews, depois de usá-las, tá? Então vamos começar aqui, pessoal Com essa vara aqui, ó A Lumis Essence Ela vai aparecer invertida aí pra vocês Que eu tô gravando na câmera frontal do celular Essa daqui é uma 5,6 É 14 libras, ó, pessoal Tá? Passadores com óxido de alumínio Carbono IM6 É... É... Reocite com block exposto Tá? Trabalho simples Aqui Bootcap, cabo em EVA O cabo é... Razoavelmente curto Não muito curto Mas ele é curto Tá? Bootcap padrão Da Lumis É... O que eu posso falar pra vocês dessa vara, pessoal? Essa vara é uma vara De entrada Da Lumis É a série mais barata Da Lumis Ela... Ela... Ela é uma vara que Ela... Por ser IM6 Ela não é tão leve Tá? Mas é uma vara Que não é exageradamente pesada É... Com uma ação média rápida E recomendo Como uma vara de entrada Aí, pessoal É... Eu classificaria ela na faixa A mesma faixa da... Da Laguna É... Da Katana Que mais? Laguna, Katana Um pouquinho inferior do que a Daiva Air Mas... Seria uma vara de entrada Com... Um bom custo-benefício A minha, pessoal Que nesse segundo passador, ó Caiu... Já... Depois de uma... Sei lá... Uns 5... Pescarinhas Caiu... O... A cerâmica... Desse passador Então eu vou ver o que que eu consigo fazer É... Provavelmente eu vou ter que mandar trocar Não sei se existe essa cerâmica pra repor e colar Beleza? Tá aí uma... Um review Né? E um... Vamos dizer um problema Que apresentou Eu estive em uma loja E... Na verdade não quiseram me vender essa vara Falando que essa vara É uma vara que quebra Que já teve muito retorno Olha, tenho pescado com ela há um tempo Acabei comprando ela numa outra loja Não vou citar nenhum nome de uma loja ou de outra Tá? Pra não comprometer os vendedores ou a própria loja Ah... A vara me atende muito bem Não me parece uma vara que quebra fácil Né? E... Enfim... Uma vara de entrada Beleza? Um abraço pessoal Ah... Aqui... Ah... Por ser 14 libras Uma vara muito gostosa de trabalhar Tá? Apesar de ela ser um pouquinho mais pesada do que as M11 E M9 Logicamente porque o carbono dela é M6 Mas uma vara muito boa de trabalhar Tá bom? Valeu galera Até a próxima Tchau